Música Fala família, Luiz Zuclo na área mais uma vez aqui com vocês pra falar sobre latidos em excesso, problema comportamental também muito comum hoje em dia Com certeza você conhece alguém que tem esse problema ou até mesmo você mesmo aí de casa enfrenta esse probleminha com o seu cachorro, não é mesmo? Isso porque é muito natural que os nossos cães gostem de latir Só que em excesso não é nada normal Então é muito importante que a gente saiba como evitar esse problema como corrigir esse problema e como fazer com que a vida dos nossos cães seja muito melhor Mas você já parou pra pensar o que está causando isso na cabecinha dos nossos cães? Por que eles estão latindo tanto e por que o lifestyle deles está tão chato que eles estão precisando chamar tanta nossa atenção? Pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente os três pilares da boa educação dos nossos cães que é exercício, disciplina e afeto e equilíbrio de maneira bem harmônica no lifestyle e no dia a dia com os nossos cães Ou seja, se você tem uma rotina que você não pratica tantos exercícios ou não exige tanta disciplina ou até mesmo não dá tanto afeto pro seu cachorrinho, pro seu companheiro ele vai de alguma maneira querer chamar nossa atenção e até mesmo dissipar o estresse que ele está sofrendo por conta dessa falta de equilíbrio desses três pilares Isso é muito normal, pessoal A mesma coisa com a gente Se a gente tem alguma coisa que não está deixando nossa vida bem equilibradinha, bem harmônica a gente tenta dissipar o nosso estresse de alguma maneira A forma mais fácil e a forma mais comum do nossos companheiros fazer isso é exatamente latindo Além do tempo em ósseo e também tentar chamar nossa atenção excessivamente os latidos em excesso estão muito relacionados também à falta de socialização dos nossos cães Cães que latem pra qualquer coisa que eles não conhecem Carros, moto, skate, pessoas estranhas e até mesmo outros cães Então, pessoal, outro trabalho muito importante pra gente realizar com nossos peludos é exatamente isso Socializar eles melhor com sons e momentos do dia a dia pra deixar eles cada vez mais calmos mais dessensibilizados Então, exemplos bem legais que eu trago pra vocês aqui do meu dia a dia de trabalho mesmo são cachorros que latem muito pra campainha latem muito pra outros cães na rua latem pra chamar nossa atenção e tudo isso daí acaba que o dono não corrige da melhor maneira possível e até mesmo não supra a vida dos nossos cães tentando equilibrar novamente a cabecinha do seu cachorro Então, pessoal, conseguir estruturar na cabeça dos nossos cães comandos básicos como senta, fica, vem, vai no seu lugar também dar atividades diárias pra colocar na rotina dos nossos cães mesmo como quebra-cabeças, como brinquedos interativos e também dessensibilizar a cabecinha dos nossos cães com sons e barulhos que eles não gostam vão ser muito eficazes pra um melhor lifestyle seu e do seu companheiro Mas é muito legal pensar que a forma dos nossos cães se comunicarem com a gente e entre eles é exatamente latindo Lógico, a leitura corporal e a linguagem corporal também é muito importante mas os latidos também fazem uma parcela bem grande na comunicação deles E pra isso, é muito importante que a gente saiba treinar e saiba dosar as correções e os treinos pra não deixar nossos cães totalmente mudos e também não latindo tanto em excesso E como que a gente pode praticar esse treino? É muito simples Você de casa já deve saber praticamente todos os momentos do dia que o seu cachorrinho vai querer latir Vai chegar gente, ele vai latir Vai tocar campainha, ele vai latir Vai passar um cachorro na rua ou um menino andando de skate ele vai querer latir Então é nesses momentos que a gente deve atuar E como? Saiba mais ou menos quais horários do dia esses latidos vão acontecer Esteja pronto pra poder corrigir E se você não estiver apto a corrigir no momento que aquilo acontece Você pode simular essas ações Esses momentos do dia a dia E assim, fica muito mais fácil você mostrar pro seu cachorro que você não gosta tanto daquele comportamento Do outro lado da moeda É importante que ele tenha cada vez mais coisas legais pra fazer Mais ações bacanas pro dia a dia seu e dele E também que ele esteja cada vez mais educado Certo? Então deu pra entender que nós, donos e humanos Temos uma grande parcela na culpa dos nossos cães estarem latindo tanto Então pessoal, a melhor correção nesse momento É simplesmente tirar a atenção desses problemas Dessensibilizá-los Desses sons que eles não gostam E momentos do dia a dia que deixam eles desconfortáveis E assim, ter uma paz novamente dentro de casa Sem tantos latidos Com mais atividades e educação E assim a gente tem cachorros cada vez mais educados E quando você realmente sentir necessidade em corrigir o seu cachorro Evite usar objetos que não são naturais Como borrifadores de água, jornal, sons Nada disso Use você, a sua energia Lembre que na natureza é assim que os nossos cães se corrigem E agora é com vocês pessoal Trabalhar tudo o que foi falado aqui no vídeo Com muita repetição, paciência e atitude E deixar os pets de vocês aí em casa cada dia mais educados Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra ficar por dentro de todo o material que eu postar aqui no nosso canal E também, não deixe de me acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook Pra ficar por dentro de todo esse universo de educação animal E é isso aí Até o próximo vídeo aqui do canal pessoal Tchau, tchau